No ar mais uma edição da lista com os programas e jogos que foram destaque no site Baixa Aqui nos últimos dias. Fique ligado e conheça a nova versão do Paint.net e muitas outras recomendações. O grande destaque dessa semana é a nova versão do Paint.net. Um dos melhores e mais avançados editores de imagem gratuitos está com o novo motor de processamento de imagens, que aproveita melhor o hardware do computador. O tempo de inicialização do programa está mais rápido, assim como o tempo de processamento final de imagens. O novo Paint.net só pode ser utilizado no Windows 7 com o Service Pack 1 ou em versões posteriores do sistema. Nossa lista continua com o Instagram Saver. Com esse utilitário, é possível baixar qualquer foto ou vídeo publicado no Instagram. Ele consegue baixar até 16 arquivos simultaneamente. Você só precisa informar o nome de usuário do perfil no qual estão as imagens ou vídeos que você quer. O Instagram Saver não é a única opção que existe para baixar imagens do Instagram, mas certamente ele chama a atenção graças a sua interface limpa, organizada e intuitiva. Mais uma dica de programa para essa semana é o iNeed. Essa ferramenta possibilita a transferência de arquivos entre aparelhos com Android e computadores, sem a necessidade de um cabo USB. É preciso ter instaladas a versão do programa para computador e também para o sistema da Google, além de um cadastro de usuário. Uma vez que o computador e o dispositivo móvel estão logados, eles são automaticamente conectados, e aí você pode explorar o conteúdo e fazer o download daquilo que precisa. Vamos às nossas recomendações de jogos, começando com o MMORPG de futebol. É isso mesmo. Em Futebol Mania, você cria seu atleta e enfrenta milhares de outros jogadores em partidas online, tudo para se consagrar como um grande boleiro. As partidas são disputadas em tempo real e podem acontecer no campo ou em quadras. Quem conhece os modos Bia Pro da série FIFA e rumo ao estrelato de Pro Evolution Soccer vai encontrar algo bem parecido em Futebol Mania. Outro MMORPG de destaque no Baixa Key é Black Gold Online. O jogo tem estilo RPG, mas também oferece uma vasta gama de batalhas ferozes. Ele tem um sistema exclusivo de personalização para o jogador aprender diferentes habilidades. É possível aprimorar mais de 100 tipos distintos de batalha. A ambientação é baseada no estilo steampunk e conta com diversos elementos de fantasia. Comprovando que essa foi a semana do MMORPG no Baixa Key, LEGO Minifigures Online é uma aventura que se passa em universos temáticos já conhecidos pelos fãs de LEGO, como o mundo pirata ou o mundo medieval. É nesses universos que três minifigures vão enfrentar muitos desafios. LEGO Minifigures Online vai estar disponível para os sistemas Android e iOS, segundo os desenvolvedores. O título não oferece muitas inovações na jogabilidade, mas fica à expectativa por atualizações que melhorem o game. Se você prefere jogar diretamente do navegador, nossa primeira dica é o FPS Bravo Storm. Esse título oferece dois modos de jogo e três mapas. Um destaque é que você pode personalizar sua arma, colocando uma camuflagem verde ou azul, ou acoplando uma mira melhor, por exemplo. Os pontos de renascimento das partidas são aleatórios, por isso o modo de combate sem times é caótico e repleto de ação. Yellow Dreamer é uma aventura que conta a história de Yellow. Esse monstrinho amarelo habita o mundo dos sonhos e precisa afastar os pesadelos da mente das crianças depois que uma terrível criatura roubou o seu pó mágico. É aí que você entra nessa história, ajudando Yellow a atravessar os cenários e coletar todos os objetos em forma de Z que encontrar. São esses itens que vão permitir que ele cruze o portal para o próximo mundo. Mark of Darkness é um RPG cheio de assassinos de aluguel e criaturas místicas. Aqui você deve embarcar em uma jornada para livrar o mundo de um terrível perigo. Conforme você avança, seu personagem evolui e você pode melhorar tanto os atributos base dele quanto o nível de suas magias. Não deixe de realizar todas as quests que encontrar pela frente para adquirir experiência e informações valiosas sobre sua aventura. Como sempre, finalizamos nossa seleção com recomendações para o Windows 8. A primeira delas é o Internet Explorer Developer Channel. Essa é uma versão alternativa do navegador da Microsoft, focada no público desenvolvedor. Por isso, com ela é possível fazer testes e descobrir novas funções para o software. Na versão de estreia, ele acompanha o GamePad API e o WebDriver. O GamePad API permite usar controles de videogame em jogos online. Firefly Runner é um jogo que exige reflexos rápidos e habilidade. Você controla um super-herói e tem que detonar muitos insetos com um estilingue. Para isso, você vai percorrer a maior distância possível, sempre se esquivando dos inimigos e pegando todos os bônus disponíveis. O personagem corre automaticamente e você só precisa voar ou ir para o lado e atirar nos adversários. Finalizando essa seleção com chave de ouro, que vale mais do que dinheiro, teste seus conhecimentos com o Show do Milhão. O game para o Windows 8 ganhou um visual que combina com o estilo da interface moderna do sistema. É possível selecionar apenas alguns tópicos ou entrar em partidas com todos os assuntos disponíveis. A cada acerto, você passa para a próxima fase. Assim como na TV, você tem três ajudas diferentes. As cartas, os universitários e também a opção de pular uma pergunta. Essa foi mais uma edição da nossa lista com recomendações de programas e jogos para Windows. Não deixe de acessar o link que está na descrição para baixar tudo o que foi mostrado aqui. E até nosso próximo vídeo. Certa a resposta.